A Horta Comunitária de Novo Hamburgo trabalha há anos com projetos sociais para ajudar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Nesta segunda-feira, iniciou o projeto de férias da Horta, que está aberto para novos e antigos alunos. Há mais de 20 anos, a Horta Comunitária de Novo Hamburgo trabalha como espaço de acolhimento de crianças e jovens, de 5 a 24 anos. Através de editais, a instituição recebe ajuda de empresas privadas e também de órgãos públicos. Uma de suas grandes conquistas foi a aprovação de seu projeto pelo Criança Esperança, que auxiliou a entidade de 2008 a 2009. Em 2011, a Horta está otimista com seus novos planejamentos. Hoje nós temos o Semeando Cidadania, que é financiado por um patrocínio da Petrobras, desenvolvimento social. E temos também um projeto financiado pelo governo do estado através do SEDICA, que é o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho Estadual. Esses dois projetos estão garantindo que nas férias, janeiro e fevereiro, as crianças tenham um espaço de desenvolvimento do seu potencial, um espaço de lazer, um espaço de acolhimento. Nós atendemos anualmente crianças, adolescentes e jovens, então durante o ano leitivo, as oficinas no turno contrário da escola e o pré-vestibular à noite, que também organizam um espaço para os jovens estarem se reforçando para fazer o vestibular, estarem se inserindo em cursos técnicos da região. Já temos alunos na URVS, o ERVS, o FEVALI, e esses jovens também vão para os cursos técnicos e se preparam para o ENEM, onde eles depois têm a possibilidade de estarem se inserindo na universidade através do PRO-UNE. O projeto de férias na entidade conta com atividades esportivas, como Kung Fu, futebol e vôlei, recriações, passeios, oficinas de artesanato, reforço escolar, dança e teatro. Alunos novos, antigos e quem deseja fazer trabalho voluntário também é bem-vindo. Nós temos abertas as inscrições para os novos e garantida a participação dos que já estavam no ano passado. Então, é um período de matrículas e rematrículas para todas as crianças, adolescentes e jovens que gostariam de estar aqui conosco. O projeto de férias também é um espaço, como todos os projetos da horta, para que os voluntários tenham um espaço também para desenvolver suas atividades. Então, quem quer vir fazer a hora do conto, participar de alguma oficina específica, criar alguma oficina junto conosco, participar da manutenção, do apoio da instituição, fique à vontade para estar participando. São quatro horas semanais e com direito ao certificado, assim que eles sugerirem ou necessitarem. Débora, há quanto tempo você frequenta a horta comunitária? Três anos. E tu gosta? O que é que tu faz aqui? Quais são as tuas atividades? Eu gosto das atividades que tem aqui. Tem esporte, tem dança, Kung Fu e tem atividades livres. O que é que tu faz aqui? O que é que tu mais gosta de fazer? Brincar. Brincar? Mas tu tem também responsabilidades, compromissos, né? O que é que você tem que fazer aqui? Kung Fu, dança, informática, é bastante coisa. A entidade está cheia de alegria e esperança e acredita que se cada um de nós fizer a sua parte, podemos sim transformar o mundo. Afinal, o futuro está nas mãos de nossas crianças. E se você quer entrar em contato com a entidade para mais informações sobre inscrições ou para trabalho voluntário, é só ligar para o 3587-1916 ou então enviar um e-mail para hortacomunitaria.brturbo.com.br